Você está sentindo lá? Você tem os seus pés lá. Sim, mova-os. Apoca-os. O revanço do meu amigo Gabriel agora. Está de 2 a 0 para ele. O boi, né? Esqueça a cerca agora, viu, Gabriel? Ajeita ela mais para trás, acorda. Sim. Ajeita ela mais para trás. Ajeita ela mais para trás. Se a pedra é muito longe, você não pode perder. Sem pedra. Eu ia sair dessa ponta, só um pouco atrás. Ajeita ela mais para trás. É isso. Você tem os seus pés. Seus pés bem. Tem que entrar nessa rua. Vou oferecer essa montaria para quem, Gabriel? É isso que você vai fazer. Só para praticar, mas não estamos rodando ainda no Anapar. Gabriel, segura, hein? Eu vou te dizer para vocês também. Se a pedra até o segundo, eu sei... Eu sei, talvez se você fosse estretido ou algo assim. Eu sei como se estresse ou algo. Eu sei que é uma coisa que está mais grande para os seus dedos. Você sabe? O tail é um pouco muito demais. Eu sei que é o que ele está feito agora, mas não se encaixando. Uma coisa mais que você pode fazer. Agora, eu vou mostrar uma coisa para você também. E para você também. Se eu estou com esse bolo, e eu estou com o bolo, mas o bolo está aqui. Você pode ir para o bolo, ou para o bolo, ou para o bolo, e pão eles em. Se você está aqui, porque ele está aqui. Algumas pessoas gostam, mas algumas pessoas não, porque se eles se fornecer, ou se fornecer o bolo, ou se fornecer o bolo, agora eles têm que fazer outra coisa. E se eu estou com o bolo, mas se eu estou aqui, e eu estou com o bolo, eu estou com o bolo, porque eu sei que você quer ir mais longe, e você está aqui sempre. É bom para os nervos, se eu estou com o bolo, eu estou com o bolo, e eu estou com o bolo, e eu estou com o bolo, e eu vou colocar isso agora. Vamos colocar isso agora, e vamos nos botar em certo posição. e vamos lá, vamos lá, agora, o mesmo que você fez a última vez, levanta, levanta os braços, levanta os braços na frente, bem extensão, levanta os braços, 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 bem, ok Gabriel, olha a cabeça abaixo, só a mão, vai vamos lá vai, 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 vai! ALEÀ Gabriel, é bom, mano! Mais uma vez, eu já tava...